Oi pessoal, meu nome é Natasha Takaço Estamos aqui com mais episódios de Dotinha pra vocês Não esqueçam, Dotinha, gente Não esqueçam de curtir minha fanpage que eu vou deixar aqui Facebook barra Natasha at Fox Se inscrevam no canal caso você não seja inscrito E vamos nessa Saí, me carrega Caralho, olha o que tu fez com os clipes Léo Porra Ei, CP aqui, velho Não vai dar pra matar ele não Ele vai se curar Velho Velho, esse cara tá muito chato O cara tá deixando ele, por favor Caraca Sobre esse aí, dá pra copar a história, meu Deus Vai Ah, é isso aí Esse cocô tá fazendo Ah, não é não Ai, ai Se ela não saltar aqui, nem perereca Vai saltar Eeeepa Que bonitinho, gente Adorei essa porra Ih, caralho Ih, o cara todinho O cara todinho Porra, velho Sai Opa É Opa Vamos mandar esse design aqui, papo Ai, é dureta Porra, velho Muita obra Gente Cara, é sério Tá igualzinho A tristana do LOL Igual Igual Eu estou sentindo uma treta Meu Deus Depois o pessoal fica dizendo que o LOL copiou nada Ainda tem essa treta ainda É o bicho mesmo, hein Dois Tô sem útil, velho Tem voz de mana, não Puta que pariu Tô sem voz de mana Pula, mulher Pula, mulher Não Tô 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 Caralho, vou pro ult dele Puta que pariu Se a gente já perdeu, se joga Ah, meu filho Tamo correndo de novo Oh, ainda tem P2 ali Pô, tô sem o ultimo Ixi, Void, aí enfraquece Caralho, morri Meu velho, cara Nem eu entendi o que eu fiz ali Mas tá bom Eita, olha que viado Puta que pariu Olha isso Gente Se fodeu Caralho, também não creio Não creio, não creio, não creio Caralho, é muito dano, velho Tá não Porra, velho É, doentinho Mental E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti